E aí, a 7 vai fazer jogo nas costas da Ryze, esse pá. Vai fuder a Ryze. Ah não, vai fuder a Oscilas'Q. Caiu. Já conseguiu uma nocada, já vai pra finalizar, a 7 agora comprime todo mundo da S2G, carrinho na frente. Vamos o Brasil, ah não, carrinho. É isso, vamos vendo o Senatexa. Vai o Brasil. Olha isso, caiu, uns caras já vão jogando smoke na direção, velho. Não precisa nem avisar a cair. Meu Deus, pegou o Mitch aqui. O que foi nocauteado pelo Ryze 7, Ryze 7 que é da equipe da S2G Sports. Marfioso vai trabalhando a movimentação, temos o Colson, colocou um piseiro em mãos ali, vai dando uma posição do Revolte cobrado. O Mafioso cobra bem, Ryze 7 na granada, pra cima do meio, fica a eliminação confirmadíssima. A Ryze, então, perdendo um de selos. A Ryze, acho que só vai esperar o third party. É, mesmo, hein. É, mas tá com a menos. O Matista tá frenético nessa região. Senatexa consegue mais um nocaute pra cima do Calcitar, manda mais uma granada pra tentar a finalização, mas o jogador já não tá mais lá. Nunes vai pegando o pixel dos jogadores da Alpha 7, mas ele, por enquanto, não atira pra não se espotar, a vez. É, a equipe da Alpha 7 tem que tomar cuidado dessa entrada também da equipe da Ryze. Ali no High Ground, né? Eles podem ser surpreendidos, a Alpha 7 é bem próximo ali, pra fazer essa entrada pra cima da S2G. Silas Pio no esquipinho pequenininho, mais uma nocaada, mas dessa vez pra cima da Super Massive, hein. Exato, olha o Revo, tá no chão. Vai ter que ser clicada pelos companheiros. Enquanto isso, o Resident vai garantindo eliminação ali pela explosão. Tchacabum! Vamos vendo, Silas Pio tava protegido por Miss Boca, mas já acabou. Mas tem que se renovar. A altura lá. Hum, na mão. Tem que pegar o Cosserragem. Vai trocando balas contra a Super Massive Blaze, garantindo mais um nocaut. A eliminação vai vir na sequência, porque o Gas tá maltratando, tá machucando. Tá lá, o Mafioso ainda consegue roubar esse abate ali pra cima do Cat. Hehe, Vespinha. Estamos chegando no finalzinho aqui. Infelizmente, a BD que já não está mais na partida, mas ainda temos Ryze e Alpha 7. E tão bem, viu? É, a BD mandou bem no primeiro mapa de Miramar, então tão dispensados nesse segundo, né? A 7 vai precisar comer o Compound ali. Capaz que a Ryze vai dar um telepare ainda. Cara, eu acho que a 7 vai comer a Ryze, velho. O jogo é pela esquerda. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Caralho. Pelo amor de Deus, né, BD? Mas tá acontecendo. Já tem granadinhas pra cima do Garrickx. Trabalhou bem, mas olha só a contestação pra cima do Carrillo. E nocaute veio. Tentou a caça do Pixel ali, mas... Pegou, né? No... Nossa! Nossa, velho. A 7 mandou outro time. Revo também caiu. Conseguindo garantir um nocaute em cima do Revo. Alpha 7 agora pressionado pela equipe da Ryze Sports. Olha o Nunes. Tá, porra. Morreu. 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 Só morreu. Só morreu. Tem que segurar. A Unicorns of Love vai atrapalhando tudo. O Mafioso vai contestando. Consegue um nocaute pra cima do Nunes. A Ryze vai tentando aproximar aqui cada vez mais da equipe da Alpha 7. Mas o Mafioso tá segurando muito o Vespa. Muito mesmo. Só tem que tomar cuidado com o Vespa. Porque o Elin tá cravado nessa região. É, o Mafioso também vem recebendo um suporte da equipe da Unicorns of Love. 2x2, cara. Se o Revo conseguir healar, sei não, hein. Já healou, já. Ô, se healar, healou uma coisinha aí. Healou. O Mufasa morrendo pro gás. É. Meu Deus. Meu Deus. Eu não entendi o que o Mufasa foi fazer ali. Agora só tem o Gerson. Nossa, a UOL vai encostar pra atrapalhar a treta. Como é o Garrickson, né? A UOL encostando. Opa, a Besiktas também vai subindo. E podem ter aí esse próximo confronto. Exato. Revo. É, o UOL cresceu demais, hein. Viu o kill negativo. Consegue aproximar do lutezinho pra tentar ficar um pouquinho melhor pra esse finalzinho de partido. O Gerson acabou tomando uma granada do JK, mas tá de pé ainda, tá no jogo. As duas equipes brasileiras se mantêm ali, bem ralfadas, mas vão se mantendo. É o top 5. 11 jogadores de pé. Unicorns of Love, Besiktas, Alpha 7, Ryze e S2G Sports. Tão morrendo no Hawks. Agora vai dando balas pra cima do Garrickson. Quase que consegue o nocaute. Nocaute não. Perigosa a granada, hein. Aqui é a eliminação, hein. Exato. A granadinha tá indo. O Garrickson não faz ideia que essa granada pode pegar. Passou. Passou. Passou direto. Comeu muito feijão, Hawks. Enquanto isso, Revo. Estão tomando um teu pé aí, ó. Não tem mais informação da Ryze. Então eles vão cravando pixel na S2G Sports. Porque eles tão focando ali de entrar na zona segura, eu vejo. É, porque se a Alpha 7 avança um pouco mais ali... Não tem que descer pra pegar as Silas. Tem que pegar a S2G e pegar a negra deles, né. É, Alpha 7 precisa voltar ao que ela vinha fazendo. Engolir a equipe da S2G Sports. Desculpa, meu filho. 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 O Alpha 7 vai ter que voltar aqui. Eu acho que esse caminho seria o melhor caminho. É, a S2G não saiu dali, vai fugir. Jogar hit, você vai ter que fazer o quê? Nossa, ele tá errado, coitado. O Gergos ainda continuou no jogo ali, o pessoal esqueceu dele mesmo. Esqueceu do Gergos. Ele tá numa valinha ali, surpreendente, que ninguém consegue ter o pixel dele. Ninguém consegue ter o pixel dele. Hum, essa que é a treta que a Sete precisa, velho. Ah, mas essa minha volta... Caralho, velho. Ah, o Walt tinha que esperar essa treta aí, velho. Ah, esse 2G morreu? Esse 2G morreu, a Sétima Torres, ó. Sete comeu. Boa, agora tem a nega pra trabalhar da Besiktas, velho. Negativo. Ah, meu Deus! Top... Top o quê? Top 3, já? Top 3 da Sete. E a Besiktas tá com 3 também, não tá full, não. E o Gergos já segurou top 3 ali também. Tá lá do outro lado. Que continua assim, vamos esperar. Vamos ver o mafioso acabou tomando uma ganada. Garrix top 2. É, Garrix top 2. Caralho. Caralho. Ah, é o Clutch? Ah, não. Tá na aberta. Mas olha, saiu bem, mas não teve como... Tinha cover nenhum, velho. Aí é foda, velho. Mais GG. 6 skills aí. Rise e Alpha 7 logo na sequência. Top 2. A Sete fez 20. Top 1 pra equipe da Besiktas. Mas olha que constância aí brasileira, viu Vespa? Maravilhoso o mapa brasileiro. A equipe da BD no último a Miramar conseguiu um top 2. Agora Rise e Alpha 7 top 2 e 3, né? O que a gente vinha falando que vem em cena do... O problema das equipes brasileiras é Miramar. Parece que estão aí ajustados. Não preciso nem falar quem ganhou, né? Sobre o destaque da equipe da Besiktas do que eles vêm fazendo Desde a classificação do 2º Super Weekend até hoje. Tá vendo esse primeiro menino aí? Hum. Eu usava o cabelo igual ao dele, mano. Nossa, você pedia também, né Vitor? Aí tudo que tu não quer na época. Era na época que...